Saudar a mesa, saudar todos os presentes daqui, aos meus irmãs, bênçãos aos meus mais velhos, bênçãos aos meus mais novos, meus respeitos. Com muito orgulho e com muita alegria que eu me faça aqui presente. Sou filha de Santos, sou filha do Axé e eu sinto muito orgulho disso. Desde quando eu me iniciei, que eu me sinto acolhida pelos orixás. Eu me sinto no colo de minha mãe Oxum, que eu tenho muita devoção e muito amor. E ao meu pai Oxóssi também, que tem me dado só amor, só felicidade e alegrias na minha vida. Então eu já posso dizer que eu faço parte do candomblé, sou candomblécista e isso é uma honra para mim. E me fez completa, porque hoje eu sei que eu não ando só e eu não estou só. Mas doutora, e o seu trabalho, como vai ficar? Eu disse, se não tem problema, no meu resguardo eu irei trabalhar. Mas como? Vou vestir o meu branco, vou ter respeito ao uso das minhas contas, vou usar meu turbante sim, cobrir a minha cabeça, andar com a minha cabeça errada e vou trabalhar com a luta. Então, todos os meus irmãos, eu tenho a certeza e eu tenho, nesse meu entendimento, que todos nós devemos andar com a cabeça erguida, com orgulho da nossa religião, sim. E, seguintemente, lutar, lutar para ocupar também espaços de poder, espaços que nós tenhamos nossa voz ativa, né? E também, eu peço também muita união, muita paz, muito respeito entre nós e que nós lutemos por isso. Porque assim, nós vamos nos fortalecer como pessoa, como profissionais, como tudo. Porque axé, o terreiro, é acolhimento. Eu sou participante, já participei de várias religiões, né? Respeito muito todas elas, mas a única que eu já vi foi acolher tanto, tantas pessoas indistintamente, foi o Candomblé. Então, esse momento aqui é maravilhoso, né? Como o Baba Marcelo disse, agora que não vão mais nos calar, e nós temos que buscar cada vez mais esses espaços de poder, esses espaços que nos dê presença, nos dê força, né? Nos valorize, mostre o nosso brilho, mostre a nossa força, e que nós andemos de mãos dadas. É isso que a gente precisa, para a gente ocupar o lugar que merecemos também, como todos os outros, como todas as outras religiões, tá? Muito obrigada, eu não vou me aludar, mas eu sei que eu tenho a honra de participar, de fazer parte da religião de Matriz Afetana, que é o Candomblé. Muito obrigada. 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 Obrigado.